VWWP Morena, a cintura te mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa forteira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, e Dançando lâmpada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Dançando lambada, e Dançando lambada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando, tá? De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo rosa Dançando lambada, e Dançando lambada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Dançando lambada, e Dançando lambada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Oi morena, a cintura te mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, e Dançando lambada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Dançando lambada, e Dançando lambada, e Dançando lambada, e Dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz Vem junto da De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo rosa Dançando lambada, e Dançando lambada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Dançando lambada, e Dançando lambada lá Dançando lambada, e Dançando lambada Música Oi, morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa coceira Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Um jeitinho, neguinha, me diz Vem juntinha escorregando, dá De tantos desejos aflitos Tua pele liça meu corpo, dá Dançando lambada, é 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 Lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vem, j Melanie Vem, meu amor Não fique triste Que esse mundo morreu O contrário O contrário O contrário Esqueci que eu tô no teu, és muito uma gurita que a cabela que morreu. Oxa, me beira, porque tá estou triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a cabela que caiu no lugar, deu os seus filhos e depois... Foi a cabela que caiu no galo, deu os seus filhos e depois... Vem, jardineira, vem, meu amor, não fique triste. Esqueci que eu tô no teu, és muito uma gurita que a cabela que morreu. Não fique triste, esqueci que eu tô no teu, és muito uma gurita. Vem, lo de rua, eu vou ver que é! Põe o som e saem, me bebe, pegando tudo nesse carnaval. Põe, jardineira, porque tá estou triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a cabela que caiu no galo, deu os seus filhos e depois... Foi a cabela que caiu no galo, deu os seus filhos e depois... Vem, jardineira, vem, meu amor, não fique triste, que esse mundo é todo teu. És muito uma gurita que a cabela que morreu. Não fique triste, que esse mundo é todo teu. És muito uma gurita que a cabela que morreu. Simbora! Olha a cabela aí, galera! Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é, moça nova? Será que ele é, mau bem? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é, será que ele é, moça nova? Será que ele é, mau bem? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? E aí? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é, será que ele é? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é? Será que ele é, será que ele é? Será que ele é, moça nova? Será que ele é, mau bem? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Olha a cabineira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Mas olha a cabineira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Será que ele é, moça nova? Será que ele é, mau bem? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Qual a cabela dele? Ai! Ó, meu irmão! Meu coração amanhecer pegando, Fogo, 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 fogo Foi uma morena que passou perto de mim e que me deixou assim Meu coração amanhecer pegando, fogo, fogo, fogo Foi uma morena que passou perto de mim e que me deixou assim Morena boa que passa, com todo o chame infernal Mexendo com nossa raça, beijando a gente até mal Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo Foi uma morana que passou perto de mim e que me deixou assim Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo Foi uma gostosa que passou perto de mim e que me deixou assim Quando chamar o bombeiro, para esse fogo apagar Se ele não vem ligeiro, nem cinzas vai encontrar Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo Foi uma morana que passou perto de mim e que me deixou assim Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo Foi uma morana que passou perto de mim e que me deixou assim Morena boa que passa, com todo o charme infernal Mexendo com nossa raça, beijando a gente até mal Música A patroa me contou um segredo e eu não conto pra ninguém Pelo que a patroa me contou, tá esperando o neném A patroa me contou um segredo e eu não conto pra ninguém Pelo que a patroa me contou, tá esperando o neném No dia do batizado, no dia do batizado vai ter festa da igreja O padrinho vai ser o chacrinha e a madrinha vai ser a emilinha A patroa me contou um segredo e eu não conto pra ninguém Pelo que a patroa me contou, tá esperando o neném A patroa me contou um segredo e eu não conto pra ninguém Pelo que a patroa me contou, tá esperando o neném No dia do batizado vai ter festa da igreja O padrinho vai ser o chacrinha e a madrinha vai ser a emilinha A patroa me contou, tá esperando o neném A patroa me contou um segredo e eu não conto pra ninguém Pelo que a patroa me contou, tá esperando o neném A patroa me contou um segredo e eu não conto pra ninguém Pelo que a patroa me contou, tá esperando o neném No dia do batizado vai ter festa da igreja O padrinho vai ser o chacrinha e a madrinha vai ser a emilinha Arobo Que estamos en carnaval, que estamos en carnaval 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 Casi un año ya, esperando el momento Con mis amigos, todos vamos al carnaval Porque es un sentimiento y hay que vivirlo Así que... Ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar El carnaval comenzó, dale, venga, vámonos Si ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar El carnaval comenzó, dale, venga, vámonos Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Hoy vinimos a celebrar, que estamos en carnaval Que estamos en carnaval, y no lo pienses mágico Que tu mejor ya está, porque estamos en carnaval Estamos en carnaval, y no lo pienses mágico Que tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval Estamos en carnaval, y no lo pienses mágico Que tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval Estamos en carnaval, y no lo pienses mágico Mi pueblo está de fiesta, en la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Mi tierra hoy se llena de colores, porque... Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Mano para arriba, mueve cadera, rompe cintura Oh, hey, 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 hey O, hey, 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 hey Oh, hey...